É quase madrugada, eu não dormi O seu pensamento a insistir E eu não durmo mais sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E eu dormi sozinha e estivei em seus lençóis Abraço, travessei e fez em nós Da impressão e da sentir o meu calor Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode, os seres como nós viver assim Eu louco você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E eu dormi sozinha e estivei em seus lençóis E eu dormi sozinha e estivei em seus lençóis Abraço, travessei e pensei em nós Na impressão irá sentir o meu calor Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh